Procurando formas de aliviar a dor na coluna, na cervical, no pescoço ou nos pés? Então, tente este movimento. Ou esse. Ou esse outro que é ótimo para as tendinites. Se você quiser conhecer outras práticas como essas que aliviam em poucos minutos dores de anos, então preste atenção. Para isso, eu estou preparando um audacioso workshop online ao vivo e gratuito. A Maratona Livre da Dor. Vai ser ao vivo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Kelly Lemos. Eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos. Já fiz mais de 30 capacitações na área da saúde natural. E ao longo de 4 aulas ao vivo, você vai descobrir uma técnica israelense de micromovimentos capazes de eliminar de 80 até 100% das suas dores na coluna e nas articulações. Movimentos como esses que eu te mostrei aqui. Nós vamos praticar juntos para você sentir no seu próprio corpo o alívio rápido da dor sem precisar de remédios com fortes efeitos colaterais. Sem nem precisar sair de casa, apenas utilizando o seu próprio corpo. Com essa técnica, eu já ajudei a mais de 9 mil alunos a se libertarem de dores de anos. E para participar é bem simples e não tem custo algum. É só apertar o botão Saiba Mais, clicar e se cadastrar. Te vejo lá! Tchau! Tchau!